Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô de volta com mais um episódio da nossa série do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. E pra você que é novo aqui e não conhece, eu vou estar deixando o link da playlist com todos os episódios até o momento aí na descrição do vídeo e no card, beleza? Então se você não conhece, segue aí a série que tá muito legal. Bom, no vídeo de hoje, vamos estar aqui fazendo o capítulo 4, mas como vocês podem ver, eu ainda estou no capítulo 3. E basicamente, eu vou explicar pra vocês porque eu tô aqui. Bom, no vídeo anterior, eu falei que eu ia completar essa missão aqui, ó, a do Shikamaru. E a outra, se eu não me engano, foi a do Hidan. Deixa eu ver. Exatamente. Só que o que acontece? Eu tava gravando o vídeo, aí eu fiquei uns 20 minutos ou até mais gravando. Quando parei a gravação, eu fui ver e só tinha gravado 10 minutos de vídeo só. Eu não sei o que aconteceu, por qual o motivo que parou a gravação. Mas basicamente foi só o tempo de eu completar essa missão e a do Hidan. Então, basicamente, essas missões aqui, eu não vou fazer de novo porque eu já fiz essa missão chata pra caramba. Porque basicamente a gente tem que ficar derrotando aqueles grupos de ninja que ficam spawnando um atrás do outro. É basicamente isso, a missão. E os personagens só conversando, nada de importante pra história do jogo. Então eu não vou estar fazendo em vídeo elas, beleza? Mas uma coisa que faltou fazer aqui seria isso aqui, ó. Que nós temos aqui vários códigos espalhados pelo jogo. E eu já consegui alguns que, inclusive, no vídeo que eu tentei gravar, eu fiz isso daqui. Só que como eu perdi a gravação, não adiantou nada, né? Mas basicamente é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, os códigos que eu já tenho anotado. E basicamente é assim que funciona, pra caso você tenha dúvida também. Basicamente, vocês estão vendo aqui, ó. Tem um bolinha. E embaixo do bolinha você vai ter que colocar o número que tá lá, né? No código. No caso, eu já separei aqui, ó. O meu aqui é o 1. Deixa eu botar aqui. Ok. Deixa eu ver. Depois é, no X, é o 8. Vamos colocar aqui. Beleza. Calma aí. No quadrado, é o 3. Aqui. E no triângulo, vocês podem ver que eu não anotei aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho como eu fazer um triângulo. Não, na verdade, eu acho que até tem como. Que seria se eu fizesse... Calma aí. Isso daqui, ó. É, dá a entender que é um triângulo, né? Beleza. Então, já vou começar a usar isso daqui. E basicamente, aqui, pessoal, também é um 3. Então, eu vou tentar separar aqui certinho. Basicamente, é um outro 3, beleza? Isso aqui eu fui na sorte. Eu botei o 1, não foi. Botei o 2, não foi. E no 3, foi. Aí pronto. Eu coloco o código. E ele vai desbloquear. E às vezes, eu não sei se vai ser sempre esse presente que ele vai dar. Ou vai desbloquear uma missão nova. Personagem novo. Eu não sei, beleza? Mas no caso, esse é o primeiro cadeado aqui que eu desbloqueio. E eu ganho só um fragmento aqui de carta. Ok. E agora, como vocês podem ver. Se vocês olharem ali no cantinho direito. A missão passou de 85% para 95%. No caso, a porcentagem do capítulo. Então, eu acho que basicamente, para chegar em 100% nele. Falta apenas a gente desbloquear algum personagem. Para poder ir para aquela parte azul ali. Para pegar aquele outro presente. Aí eu acho que completando isso, já pego 100% nesse capítulo aqui. Ok. Mas enfim. Agora que está tudo mostrado aqui para vocês. Inclusive. Eu já quero vir salvar. Para não dar problema. E também. Enquanto vai salvando aqui. Deixa eu só conferir para ver se está gravando. Ah, está gravando ainda. Beleza. Então, de boa. Mas enfim. Jogo salvo. Já desbloqueamos tudo o que tinha para fazer lá por enquanto. E agora vamos para o capítulo 4. O ressurgir Reb. Eu não sei o que quer dizer isso. Ah, e lembrando. No vídeo anterior. No caso, não o que deu erro. Mas o vídeo anterior que foi para o canal. Eu falei que naquele ou nesse daqui. Eu ia tentar traduzir o jogo para vocês. Beleza. Pelo menos a legenda ou o básico. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, nesse vídeo aqui. Eu vou tentar. Beleza. E lembrando. Eu vou usar o Google Tradutor para isso. Então, pode ser que algumas traduções não estejam. Como posso dizer. 100% fiel, né. Ao que o personagem realmente está dizendo. Então, basicamente é isso, ok. E o novo capítulo vai ser com o Sasuke. Interessante. Pelo que eu lembro. Eu acho que a gente não usou o Sasuke ainda. Aqui nas missões. Eu acho que não. Mas enfim. Vamos lá. E antes de eu clicar aqui para continuar. Eu já quero pedir para você deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E compartilhar para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza. E também comenta aí embaixo para o YouTube. Ver que o pessoal está curtindo. E está comentando meus vídeos. Que isso ajuda bastante na divulgação. Ok. E se você quiser me ver jogando ao vivo. Quem sabe um GTA Online. Um Valorant. Um Fortnite. Ou esse novo jogo. De Battle Royale. Que lançou aí. Que inclusive eu já fiz live jogando ele. Lá no Facebook. Beleza. O link da página vai estar aí na descrição. E vários outros jogos que eu também jogo lá. Beleza. Mas enfim. Agora recadinhos dados. Só vamos. Sasuke e Orochimaru. Orochimaru. Ok. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 ele mude completamente. Não fique apenas rápido, forte não. Cadê? Junta todo mundo aqui. Vamos ver as técnicas dele. Também é anti-douro, só que parece que é muito mais forte. Eita, caraca! Calma aí, o que eu fiz? Caraca, ele joga uma shuriken com relâmpago, com raio, sei lá. Nossa! Aí, já foi. Não! Droga, isso aí eu mandei sem querer. Caraca, mano, gostei muito dessa transformação dele. Esse sim dá gosto de você usar. Cadê o resto? Aqui. Nossa! Olha só, pega vários ainda. Ah, acabou. Caraca, mas beleza. Olha só, escombo. Nossa, mano. Não! Mano, deu um negócio errado ainda. Hum, pegou ele de trás. Vamos ver se vai acertar os outros. Ah, pegou, ainda bem. Ok, falta pouco agora. Falta aqueles ninjas ali atrás, ó. E beleza, apareceu mais. Tá, vamos lá então, né? Deixa eu ver. Tá, cadê? Deixa eu ver. Opa, vamos ver o que que tem aqui. A vida eu não tô cheio já. Nossa, mano. Gostei muito do Sasuke. Por enquanto, ele tá em segundo lugar. Em primeiro fica o Kakashi, que ele é muito rápido. O Sasuke, por enquanto, não é... Eu não achei ele tão rápido, não. Calma aí, bugou. Aí. Isso, junta todo mundo. Calma aí, acabar com todo mundo de uma vez já. Aí. Agora vai pegar muito. Nossa. Caraca, foi todo mundo. Não esperava essa, não. Pensei que ia ficar alguns com a vida baixa. Mas não. Isso é louco. Ok. Aparentemente foi todo mundo. Deixa eu ver. É. Foi todo mundo. Ainda não tem o Sasuke. Não tem o poder de uma vez. Então, agora, vamos lutar com o tempo. E o Ouro... Ah, tá de sacanagem. Mas... Calma aí. Derrota os inimigos em 15 minutos? Ah, tá de sacanagem. Calma, calma, calma. Droga. Agora, com o tempo aí, complica. Tá, eu esqueci até o que eu ia falar do Ourochima. Ah, é. E ele, pô, tá todo babando lá, vendo o Sasuke mostrando todo o poder dele aqui. Pô, aí fica difícil, né? Acho que o cara fica falando no meio da batalha. Ué. Beleza, mano. Então, para a passagem. Então, vou ter que dar essa volta toda só para não pegar atalho. Ok. Eita, caraca. Esse daqui é novo que eu usei. Eita. Ah, eu vou apelar agora, porque tem tempo. Posso ficar brincando, não. Caraca, sobreviveu ainda, filho da mãe. Eita, caraca. Nossa, vocês viram isso? Caraca, quando você segura, ele usa meio que a ult. Só que no nível muito mais fraco, né? Caraca. Calma aí, deixa eu testar de novo. Ah, droga. Não foi. Não, pô, tu é brincar. Caraca, mano, é testar ataque, mano. Tem que acabar lá com os caras ao tempo. Vamos só pegar isso daqui que me deixa mais rápido. Nossa, é mesmo. Tem que dar a volta toda agora, porque o caminho tá fechado. Caraca. Ok, vamos lá. Tão nove minutos ainda e eu já tô aqui no último. Então, se não aparecer mais ninguém, eu acho que pode dar tempo. Opa, subimos de nível já. Aí, missãozinha boa. Já em uma missão só, já subimos de nível. O quê? Duas vezes, né? A gente começou no dez. Não. Caraca, pô, subimos um monte de nível legal aí. Aê, derrotei mil ninjas. Ah, lá, cara. Acho que é a primeira missão que a gente tem que derrotar mil desses caras. A gente tem que ver a imagem que a gente tem que derrotar mil anos. A gente tem que ver a imagem que a gente tem que derrotar mil anos. Então, acho que eu vou deixar só nessa primeira missão mesmo. Já foi até que grande essa missão. E, pô, já... Nossa, é o quarto capítulo esse, né? Então, o quarto capítulo já começou. Eu tô muito... Irado já, mano. Tudo bem. Eu não vou me desculpar. Isso... O que é isso? O que é isso? Eles são os meus. Bem, mas... Eu tenho que fazer o seu dinheiro com o seu dinheiro. O seu poder é bastante. Eu também soube que você também... Isso é o que eu quero. Ok... Aí foi. Tá... Não tendo tempo dessa vez, já... É fácil. Opa, calma aí. Esqueci de mirar ali. Ah, é. Agora não tem tempo. Eu posso testar aqui, ó. Calma aí. Ai, como assim, mano? Deixa eu testar aqui o negócio. Exatamente isso. Ele manda o mesmo ataque que a gente usa na ult, só que bem mais fraco. Nossa, nem eu vi o que eu fiz ali. Nossa, ele manda sozinho a bola de fogo. Tá, falta um só agora. Ah, não foi? Ah, esse é o último. Pô, de boa então. Ok, missão completa. Caraca, essa nova saga que a gente começou do Sasuke, já começou com muito foda. Nossa, eu gostei de usar ele para lutar. As técnicas dele é bem variadas, tem bastante. Então, ele só não superou o Kakashi em velocidade, mas pelo menos por enquanto. Como eu disse, esse Sasuke é do início do Shippuden, então tem muito que ficar forte ainda. Vamos ver se a gente vai pegar alguma cartinha hoje. Tem 10. Ih, parece que não. Ah não, parece que... Ué, então a cada capítulo zera meio que as cartas. É, olha só. Não está continuando nenhuma das que eu tinha antes. Então acho que é isso mesmo. Cada capítulo é... são cartas novas. Interessante. Pena que as outras que eu tinha lá, eu não vou conseguir montar, né? Eu vou conseguir montar, né? Eu vou conseguir montar. É isso aí. Se você não se torna, você não vai se torna muito forte. Você não vai se torna muito forte. Você não vai se torna muito forte. E beleza, primeira missão completa da nova saga aqui, desbloqueamos Sasuke, desbloqueamos a carta dele também, nível 2, vou guardar o jogo, obviamente né, sempre importante salvar, ok, e deixa eu ver, a próxima missão vai ser de que, a Consati também, nossa, perfeito, caraca, aí sim, deixa eu ver, esse daqui seria o título com o tempo, acho que é isso, não sei, é o corpo de Orochimaru, a chegada ao seu limite, Sasuke, nossa mano, vai ser essa parte já? Nossa, não, quem assistiu o anime sabe do que eu tô falando, principalmente pra quem estiver assistindo aí já com a tradução na tela né, eu tô assistindo aqui em espanhol, então não dá pra entender muito direito, mas só a parte que eu entendi aqui mano, eu já sei o que vai acontecer no próximo episódio, nossa, vai ser muito irada a batalha, Mas enfim, é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, lembrando, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo pro YouTube ver que o pessoal tá curtindo e tá comentando meus vídeos, beleza? Que isso tudo ajuda na divulgação dos meus vídeos, do canal, enfim, ajuda muito, beleza? Espero que tenham gostado, lembrando, mais informações aí na descrição do vídeo, e até o próximo e valeu! Tchau, tchau!